Hey people, yeah I know I need to make a place, I dare to take you my hair, my name is MC Serginho. Solta a batida da E-Cropare, vou mandando um beijinho pra Pini e o povo, só não posso esquecer da minha vida. Tiago Armando, ESC. Pocotó, 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 Pinhéguinha, Pocotó. Os jumentos e o cavalinho, eles nunca andam só. Quando sai pra passear, levam a égua, Pocotó, 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 Pocotó. Pinhéguinha, Pocotó, 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 Pocotó. Pinhéguinha, Pocotó. Solta a batida da E-Cropare. Solta a motinha, solta a motinha, as composuras perdem a linha. Solta a motinha, solta a motinha, as composuras perdem a linha. Solta a motinha, solta a motinha, as composuras perdem a linha. Solta a motinha, solta a motinha, solta a motinha, as composuras perdem a linha. Mãozinhas para frente, budinha espinada Vou dar um mil rolê na minha mota envenenada Mãozinhas para frente, budinha espinada Vou dar um mil rolê na minha mota envenenada Quer dançar? Quer dançar? O Tigrão vai te ensinar Quer dançar? Quer dançar? O Tigrão vai te ensinar É, 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 é É, 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 é Não tem mole pro exército civil nem pro APM Eu dou maior conceito para os amigos meus Mas morro do Dendê também é terra de Deus Já é Big Ben, mulher feia tudo bem, neguinho Agora feia, fedorenta e mentirosa Aí não, neguinho Tiago Armando, ESC Eu sou a dona de mim Esse aqui é meu esposo Esse aí é seu esposo? É assim? Não, não, não Se me ver agarrado com ela, cê para que é briga, tá ligado Ela quer um carinho gostoso, um pico, dois soco e três cruzado Tá com pena, leva ela pra casa, porque nem de graça eu quero essa mulher Passadores estão na vida, foi pra dizer como ela é Se me ver agarrado com ela, cê para que é briga, tá ligado Ela quer um carinho gostoso, um pico, dois soco e três cruzado Tá com pena, leva ela pra casa, porque nem de graça eu quero essa mulher Caçadores estão na pista, pra dizer como ela é Cá, folha, nariz de tomada, sem bunda, pernita, corpo de minhoca, vanguela, orelhuda Tem unha encravada com o peito caído e um caroço nas costas Ih, gente, cabina, despega, cai fora, vai embora, senão vai dançar Chamei dois guerreiros, empuxo mais cedo com o padre, quem vê deu pra te anotizar Oi, baza, tigitá, 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 tigitá Fede mais duro pro canhão, vou falar bem curto e grosso contigo, hein Já falei pra baza, coisa igual nunca se viu Oi, vai pra puxa, tu é estreia Eu puxo o seu cabelo, faço o que você gosta Tô tapa na bundinha, vou de frente, vou descontar Eu puxo o seu cabelo, faço o que você gosta Tô tapa na bundinha, vou de frente, vou descontar Catinhas bonitinhas, demorou puxar o bondão Pagni e companhia, uma nova sensação Sensação do amor, e também do prazer Porque essa companhia, elas vão sacos de vocês Eu puxo o seu cabelo, faço o que você gosta Tô tapa na bundinha, vou de frente, vou descontar Eu puxo o seu cabelo, faço o que você gosta Tô tapa na bundinha, vou de frente, vou descontar O nosso objetivo é te ensinar a dançar Empinar a bundinha, claro, te requebrar O nosso objetivo é te ensinar a dançar Empinar a bundinha, claro, te requebrar Eu puxo o seu cabelo, faço o que você gosta Tô tapa na bundinha, vou de frente, vou descontar Eu puxo o seu cabelo, faço o que você gosta Tô tapa na bundinha, vou de frente, vou descontar Tô tapa na bundinha, vou de frente, vou descontar